E foi encontrado morto dentro da célula menor, vagabundo, que estuprou e matou a prima de apenas 4 anos de idade. As informações, você confere aqui, ó, na tela. Def alerta mais uma vez em cima dos fatos. Nós estamos em Águas Lindas. No dia 17 do 10, na segunda-feira da semana passada, Rodrigo Lemes e Tupiaguiar, o cinegrafista, era o Alexandre Laje, estiveram aqui e fizeram essa reportagem. Júlia Nazaré Ferreira tinha apenas 4 aninhos. Foi estuprada. Durante os abusos, chorava e, por consequência, era espancada no corpo durante o atendimento médico. Várias lesões foram encontradas no rosto e também no braço. Ele nos relatou que ela, na hora que ele ia praticar sexo com ela, né, ela chorava, ela chorava e ele batia, agredia ela para ela calar a boca, para não chamar a atenção de ninguém, né. A morte dessa criança aconteceu na tarde dessa segunda-feira, aqui em Águas Lindas. Só que os abusos começaram há cerca de 5 meses. O autor, primo dessa criança, uma adolescente de 13 anos. A mãe do menor saía para trabalhar e deixava a menina aos cuidados do filho adolescente. E era aí que ele abusava dela. Qual foi o dia que você fez sexo com ela? Eu não me lembro o dia que eu fiz. Mas quando foi mais ou menos? Eu acho que foi fim de semana aí. Fim de semana? E quantas vezes você penetrou ela? Mais tarde. Por causa dos estupros, no último sábado, a criança começou a passar mal. O adolescente então ligou para a mãe que estava no trabalho. Ela chegou em casa, deu um banho na criança. No domingo, ela saiu para trabalhar. E mais uma vez, a menina passou mal, teve convulsões. Ela retornou e cuidou da menina. No domingo, a criança veio a desmaiar novamente, passar mal. A mãe chegou novamente à noite, não levou a criança para o hospital. E hoje, na segunda-feira, ela passou mal, desmaiou. Aí foi quando chamaram o vizinho, o vizinho prestou socorro. Só que, infelizmente, já era tarde. A pequena Júlia deu entrada no hospital, tendo convulsões e parada cardiorrespiratória. Bom, esse menor foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Goiânia. O Casi Vera Cruz, ele ficou em um alojamento com outros menores. Pois bem, no dia 22, agora, um dos menores tirou a vida desse garoto. O garoto de 13 anos de idade foi assassinado por um menor que utilizou uma toalha. Ele estrangulou e matou o adolescente de 13 anos dentro do centro de internação. O menor, Edson Tomás de Almeida, de 13 anos de idade, foi estrangulado, assassinado com uma toalha. O menor, que o matou, tem passagem pela polícia, pelos atos infracionais, análogos ao crime de homicídio, latrocínio, tentativa de latrocínio. O menor falou com o delegado de polícia, ele foi levado à central de flagrantes. E, chegando lá, ele falou que teria tirado a vida do Edson pela covardia que ele praticou contra a irmã de 4 anos. Ele alega que agiu sozinho, agiu motivado pela raiva, pela ira. Isso aí vai ser apurado e, com certeza, a resposta será dada à sociedade. Def alerta a notícia na velocidade certa.